Então vamos falar um pouquinho sobre Crop Circles ou conhecidos em português como agroglifos, esses desenhos geométricos feitos em plantações de trigo. Bom, eu quero procurar nesse vídeo fazer um detalhamento bem profundo sobre o fenômeno, abordando uma ótica que não é vista muitas vezes. A ideia que se tem em principal é de que teríamos ali ovnis e alienígenas fazendo aquelas formações nos campos. E o fenômeno é muito mais complexo do que isso. Se fosse aliens, já seria complexo, mas a coisa se estende muito mais do que isso. E eu quero estar detalhando bem aqui para ver se a gente consegue destrinchar esse fenômeno da forma melhor possível. Então assim, os agroglifos, de fato, eles são feitos por seres humanos, tá? Não existe uma nave espacial que desce ali, que sai os ETs, ou a nave vem com poderes eletromagnéticos e faz aquelas formações. As formações, de fato, são feitas por seres humanos. Eles são conhecidos como Circle Makers, ou os fazedores de círculos. A história é antiga, né? Eu vou resumir bem rapidamente. A brincadeira começou na década de 70, com dois indivíduos chamados Doug e Dave. Eram dois jovens ainda na época, já para a idade adulta, que resolveram... Um deles era artista, né? Acho que o Doug, o Doug é um artista plástico. E ele teve essa ideia de... Já havia, na época, se falava muito sobre UFOs e, né? Estava começando a surgir essa história na mídia, né? Dos discos voadores. E ele viu uma matéria sobre um círculo que apareceu no milharal e que os jornais estavam dizendo que seria a ação de algum tipo de disco voador que teria pousado naquele campo, né? De trigo e deixado ali a marca do disco voador. Então, uma bela noite, ele e um amigo, né? Saindo de um bar, resolveram fazer essa brincadeira. Foram até um campo, pegaram os pedaços de madeira e amassaram o trigo, formando um objeto circular, né? Uma formação circular para brincar. Foi uma brincadeira. E deu certo, né? Os jornais vieram, a mídia veio, reportou aquilo. E eles acharam interessante porque o artista sempre quer mostrar a sua arte, né? E aquilo estava sendo visto. Então, eles continuaram, né? Desde a década de 70, a década de 80, fazendo esses círculos. Mas eram apenas círculos. É isso que é interessante. Hoje em dia, nós temos crop circles extremamente complexos, né? Utilizando a geometria sagrada em alto nível. Mas naquela época, a brincadeira deles era fingir que aquilo era um disco voador que havia pousado. O próprio Doug afirma isso toda hora, né? A brincadeira era fingir que era um OVNI. Então, eles não poderiam fazer formatos triangulares e outros tipos. Porque aí a brincadeira ia acabar, né? O legal ali era fingir que era um OVNI pousando. Então, um OVNI circular. Por isso, na primeira década do fenômeno, só se viam círculos simples nas plantações. Até que um cientista lá, um expert, veio e falou não, isso daí não é disco voador, não. É um moinho de vento, é um tufão de vento que desceu, que fez esse formato circular. E quebrou com a teoria de que seriam OVNIs. Então, como afirma o próprio Doug, ele e o amigo dele, o Dave, foram obrigados a acrescentar novos elementos nos agroglifos para chamar mais atenção e quebrar com a teoria de que aquilo seria uma espécie de tornado ou tufão de vento. Então, eles começaram a bolar desenhos, né? Vocês podem ver aqui na figura um dos agroglifos mais conhecidos que foi feito por Doug e Dave. E já mostrando desenhos mais complexos, né? Com outras formações, além do círculo simples, né? Mas, de fato, os desenhos eram feitos por eles. Isso está bem documentado já da década de 70 à década de 90. Em 1991, eles vieram à mídia, né? Para se revelar, porque foram décadas e décadas fazendo esses desenhos de forma oculta. A brincadeira era realmente não deixar que ninguém soubesse, porque aquilo ali é como o pichador na rua, né? Eles fazem a brincadeira deles e o legal é justamente fazer de forma que ninguém saiba, né? Para no dia seguinte as pessoas se impressionarem. E em 1991, o Doug e o Dave vieram a público, né? E relataram para todos os veículos de mídia lá na Inglaterra de que eram eles os responsáveis por aqueles círculos. Bom, hoje em dia eles são velhos já. O Dave já é falecido. O Doug é um senhor de terra e idade, né? E eles já não têm mais força física para fazer isso. Então, como que os círculos continuam e cada vez mais complexos? Porque novos fazedores de círculos, os circle makers, foram surgindo, né? Copiando a ideia do Doug e do Dave, foram aperfeiçoando as técnicas e criando formas geométricas cada vez mais incríveis, né? E tanto que hoje em dia já são milhares de formações desse tipo que já foram registradas, todas na Inglaterra. Uma ou outra que sai de fora da Inglaterra, mas são todas na Inglaterra por quê? Porque é um fenômeno cultural, é um fenômeno humano, ou seja, se dá numa certa localidade, porque foi ali que estourou essa história com o Doug e com o Dave, né? Eles eram, se eles fossem, sei lá, russos, a coisa ia se dar na Rússia, ia se espalhar por lá. Mas, como se deu no sul da Inglaterra, né? Em dois estados do sul da Inglaterra, é um fenômeno social-cultural que se delimitou naquela área, justamente por ser um fenômeno humano. Se fossem alienígenas, provavelmente ia ter no mundo todo. Mas não, é só lá, porque é um fenômeno cultural local. Bom, passaram-se as décadas, no início do ano 2000, começou a explodir cada vez mais esses círculos extremamente complexos, desenhos inacreditáveis, né? Explodindo. Existem vários circle makers por aí, afirmando que são eles que fazem. A gente pode ver nos vídeos, eles fazendo. Já está tudo bem claro, né? Quem é responsável por fazer os círculos. Os experts, os ufólogos e o pessoal que vai muito nessas conferências sobre agroglifos, eles vêm com uma série de argumentações de que existe a diferença entre os círculos feitos pelas pessoas, pelos circle makers, que são os falsos, e os círculos verdadeiros feitos pelos alienígenas, né? Que esboçam outros detalhes, a forma como o trigo é abaixada, a forma como o trigo é encontrado quebrado, a forma... Uma série de detalhes que revelariam que seriam alienígenas e os outros seriam os falsos feitos por seres humanos. Eu acredito, depois da pesquisa que eu tenho feito na última semana, que 99% dos agroglifos são feitos por seres humanos. E aí você vem com a pergunta, então, porra, então está solucionado a questão, são seres humanos que fazem, é tudo uma grande brincadeira e não há mais nada além disso. Pelo contrário, aí é que a coisa vai intensificar, aí é que vem o verdadeiro fenômeno. A comunidade ufológica, voltada para a ideia de que seriam naves espaciais pousando, utilizando eletromagnetismo para fazer aquilo de alguma forma, ou aliens utilizando alguma ultra tecnologia avançada para fazer aquilo, tentando transmitir mensagens para a humanidade, né? Essa é a ideia tradicional que se tem aí entre os ufólogos, né? Que são alienígenas e naves espaciais que vêm de outras galáxias, voando, pousam ali naquele lugar, utilizando tecnologias, fazem aquilo acontecer. Infelizmente, esse dogma de que são alienígenas e naves espaciais é um dogma tão forte na comunidade ufológica que o verdadeiro fenômeno está passando despercebido, né? Todo mundo focando a coisa num dogma, um dogma já estabelecido, enquanto o verdadeiro fenômeno está passando pela retaguarda que ninguém está captando. É o que eu pretendo mostrar para vocês agora, o que de fato está por trás dos crop circles. Bom, eu vou ter que fazer um gancho aqui com o vídeo passado que eu fiz, tá? Tem um vídeo aqui no canal do Cristão Guerreiro, um vídeo chamado Fenômeno UFO Revelado. Se você quiser assistir, é bom assistir esse vídeo para poder entender esse que eu estou fazendo agora, porque no vídeo passado eu demonstrei através do vídeo que o fenômeno UFO não se trata de um fenômeno cósmico. Nós não estamos diante de civilizações alienígenas, ou seja, alienígenas biológicos com corpo físico que entram dentro de naves físicas e atravessam porções do espaço para chegar até o nosso sistema solar e interagir aqui com a gente. Não, o fenômeno UFO, o OVNI, alien, não se trata de um fenômeno cósmico, de viajantes espaciais com corpo biológico, não. O fenômeno UFO se trata de um fenômeno extradimensional, de um fenômeno espiritual, vamos dizer assim, na linguagem mais espiritista, espiritual, numa linguagem mais cristã, demoníaco, e numa linguagem mais científica, um fenômeno extradimensional. Essas entidades que se manifestam, que são vistas no céu o tempo todo, que os ufólogos se excitam com isso tudo, estamos diante de um fenômeno extradimensional. Existe aí um contato com uma inteligência, uma consciência, que se manifestou durante todo o período da história da humanidade. Existe por detrás da humanidade, por detrás da própria estrutura do universo, uma consciência, uma inteligência que, a seu bel prazer, manipula a humanidade conforme os seus intentos para adquirir os fins que ela necessita. Essa inteligência está por detrás da própria confecção da estrutura física do universo. Quando a gente vai estudar a geometria sagrada, que foi visto no vídeo passado, a gente começa a perceber traços de uma inteligência por detrás da própria estrutura física do universo. Então, vamos recordar a geometria sagrada. Existe um padrão no qual todo o universo físico se manifesta. Um único padrão, uma única fórmula geométrica e aritmética que dá condição para que todo o universo físico exista. Esse padrão geométrico é o padrão hexagonal. Então, vou colocar aqui para vocês a imagem. Nós temos aí o padrão hexagonal. Toda a natureza, todo o universo, toda a fisicalidade do universo se manifesta através do padrão hexagonal. É o que a gente conhece como geometria sagrada. Então, se você pegar um compasso, desenhar um círculo e desenhar um segundo círculo, você já tem o vesica. O vesica que é esse círculo entrelaçado que eu estou mostrando aí para vocês. Inclusive, a gente já vê alguns crop circles fazendo o formato do vesica. É uma estrutura fundamental, antiquíssima. É uma estrutura geométrica fundamental que está presente em diversos aspectos da natureza. Você vai ver isso em uma galáxia. Você vai ver nas sociedades antigas, nos povos antigos, como vocês estão vendo aí as fotos. Eu já mostrei isso no vídeo passado. Mas a gente vê o vesica expresso em vários lugares da natureza e das sociedades antigas. É um símbolo fundamental que é o princípio da geometria sagrada. O círculo é o princípio único, o fundamento de tudo. Transpassou ele com outro círculo, você já tem o vesica. E se você continuar transpassando os círculos, você vai alcançar o lírio da vida. Essa estrutura que vocês estão vendo aí, o lírio da vida, que a gente vai ver muito nos crop circles também. E se você continuar transpassando os círculos, um simples compasso. Você pega um compasso, coloca no papel e começa a transpassar os círculos. Você vai alcançar o lírio da vida e depois a flor da vida. Essa figura que vocês estão vendo aqui é a flor da vida. Até no ensino médio, a criançada brinca de fazer isso em sala de aula. É uma estrutura, é uma matriz geométrica no qual a fisicalidade do mundo está impressa nessa matriz. É como se ela fosse uma matriz não física, uma malha tridimensional no qual é impresso a fisicalidade. É a malha, é a matriz que compõe o universo. É a flor da vida. Na flor da vida, a gente já pode notar que ela é o hexagrama. Se a gente for fazer os traçados ali, você vai chegar ao hexagrama, que é um dos símbolos mais antigos conhecidos pela humanidade. Todos os povos antigos. Muito utilizado também pelos grupos de magia, pelo paganismo, pelas sociedades antigas e pelo pessoal mais voltado para a prática da magia. Você vê muito o hexagrama sendo usado. Um símbolo de alto poder. Por quê? Porque ele é o hexagrama, não só o hexagrama, mas o hexágono, como vocês estão vendo aí. Tanto hexagrama quanto hexágono, eles são o produto natural da flor da vida. Essa malha, essa matriz que compõe o mundo físico, ela é inteira hexagonal. Como vocês estão vendo aí, o hexágono. O fundamento do universo é o padrão hexagonal. É uma fórmula objetiva, uma fórmula única, que delimita todos os processos da condição física por detrás do universo. Então, é o seguinte. A gente pode estar vendo a flor da vida, uma das flores da vida mais antigas, conhecidas. Ela é encontrada no templo de Luxor, no Egito, impressa de uma forma muito estranha no teto do templo. Você já encontra ali a flor da vida. É um conhecimento profundo, sagrado, mágico, oculto. É uma questão de ocultismo mesmo. Não é mágico de coisinha bonita. Ah, é a magia como uma coisa bonita. Eu estou falando da parte do ocultismo mesmo. Existe por detrás da consciência humana, por detrás da estrutura do universo, por detrás de toda a existência, existe uma mente consciente, que capaz de ter, pela sua própria vontade, determinação consciente, criado esse padrão, criado essa malha universal, no qual o universo físico veio à toa. Não existe fisicalidade se não houver essa estrutura, essa malha que prende, que entrelaça o mundo físico. Então, há, como eu expliquei no vídeo passado, estou só aqui resumindo, há de fato uma consciência, uma inteligência, por detrás do universo inteiro, que não só está por detrás de tudo, mas criou o próprio universo. Pô, mas não foi Deus que criou o universo? Eu não sei. Eu não sei porque Deus não engana, Deus não maqueia, Deus não enrola, e essa entidade, essa inteligência por detrás desse processo todo aí, ela engana, ela mente, ela manipula. Então, não é Deus que está por detrás disso tudo. É complicado dizer que Deus não criou o universo e uma outra entidade tenha criado o universo, né? Eu não sei, eu não vou nem entrar muito nesse assunto, porque eu também não sei. Talvez Deus tenha sido responsável por extrair do nada a existência, né? Criar o todo, né? O ser, a existência. E a partir daí, uma outra entidade é que criou o mundo físico. Então, na verdade, o que eu creio é que nós estamos nesse momento dentro de uma mente. O universo inteiro, ele é uma mente pensante. Nós estamos dentro da mente de uma entidade consciente e inteligente. Que, vou chutar aqui, que eu creio que seja o portador da luz, né? Se você for traçar o mundo da magia, do ocultismo, e ver todas as pessoas que trabalham com magia, trabalham com cabala, com geometria sagrada, com alquimia, né? Os grandes bruxos e grandes magos, todos eles estão de acordo que a entidade suprema, a inteligência suprema, por detrás de tudo isso, é o portador da luz, Lucifer, né? O maior de todos os arcanjos, né? Que é o portador da luz, capaz de, através da sua própria mente, criar uma realidade física, ficcional, né? Uma matriz mesmo, relembrando o filme Matrix, é como se nós estivéssemos presos dentro de um mundo criado, de um mundo virtual, né? Dentro de uma mente. Estamos presos dentro da mente do portador da luz. E, ou seja, essa entidade pensante, ela controla todos os aspectos do universo, desde o início da criação do mundo físico, por essa entidade, né? Através do próprio pensamento de Lúcifer, ele deu vazão a esse mundo. Existe Deus, né? Que criou o próprio Lúcifer, que criou tudo o que há. Deus está acima. Mas é como se dentro da criação de Deus, Lúcifer tivesse engendrado ali uma matriz, através do próprio pensamento dele, e preso, e prendido ali dentro a humanidade, né? Por isso que a humanidade está em queda, saiu do paraíso e entrou em queda. Para onde? Para dentro da matriz criada por Lúcifer. Nós estamos dentro do engano da serpente. E para isso que Jesus Cristo veio, para poder dar a salvação, para que o homem consiga sair para de fora deste engano, né? Ou seja, de fato existe uma entidade inteligente, consciente, que ela se manifesta em todas as partes do universo, porque nós estamos dentro da própria mente dela, né? E a gente vê esse padrão, esse padrão da geometria sagrada, você vê na natureza, né? Eu mostrei no vídeo passado, então esse formato hexagonal, você vai ver no favo da abelha, você vai ver na pele da cobra, você vai ver na escama de peixes, você vai ver em vários lugares na natureza, no polo norte de Urano, se não me engano, você vai ver o padrão hexagonal, onde mais a gente vê o padrão... E o principal item, né? Que nos remete ao padrão hexagonal é o cristal de gelo, né? O cristal de gelo, ele é literalmente a geometria sagrada expressa de forma perfeita. Todo cristal de gelo é um hexágono perfeito, ou seja, eu estou mostrando para vocês aqui que existe um padrão, que o universo segue um padrão delimitado, né? Se o universo fosse baseado no acaso, havia um ponto mínimo lá, um átomo, que era o Big Bang, ele explodiu por motivo nenhum. Na verdade, ele já existe por motivo nenhum. Existe um ponto, por motivo nenhum, ele existe. Por outro motivo nenhum, ele explodiu, e por motivo nenhum, estamos aqui agora, o universo é o acaso. O universo está aí circulando ao acaso, não existe porquê, não existe propósito, não existe finalidade, não existe um porquê por detrás disso tudo. O universo está aí ao acaso. Se fosse assim, nós não conseguiríamos identificar esses padrões específicos. O universo não é um acaso de aleatoriedade. Ele é planejado. Existe uma inteligência que bolou, pensou, através da sua própria vontade, da sua própria consciência e determinação, imprimiu um padrão no qual o universo até hoje se manifesta. O padrão hexagonal, extraído da flor da vida, que é basicamente a geometria sagrada. Todo o universo se manifesta através da geometria sagrada, através do padrão hexagonal. Vocês estão vendo aí o cubo de gelo, o cristal de gelo que mostra para nós esse padrão no qual todo o universo se manifesta. Ok, então, eu mostrei para vocês também no vídeo passado que os tais ovnis que são vistas, a maioria do que tem na internet fenômenos atmosféricos mal compreendidos, tecnologia militar mal compreendida, ignorância das pessoas, montagens, vídeos falsos. A mais, 99% do que você vai ver na internet é má interpretação das pessoas acerca de uma série de questões. Não são fenômenos alienígenas genuínos. Os fenômenos alienígenas genuínos na sua grande maioria se tratam dos orbes. Orbe. O que é um orbe? Orbe é simplesmente uma concentração de energia. A maioria dos fenômenos genuínos que se vê sobre UFOs, você não está diante de um UFO de ferro com um ETzinho lá dentro dirigindo, sentadinho, dirigindo a nave espacial. Isso não existe. não é por aí o negócio. O fenômeno UFO, Oven, Alien, não é um fenômeno cósmico de um ET biológico, de cor biológica, que entra dentro de uma nave, sai lá do planeta dele e vem aqui para o nosso planeta. Não é esse o fenômeno. Inclusive, os maiores ufólogos da história já todos concordam de que nós não estamos diante de um fenômeno espacial cósmico, e sim diante de um fenômeno espiritual, demoníaco, extradimensional. A questão dos OVNIs é uma questão de contato entre dimensões paralelas, é um contato entre consciências, entre níveis de energia, e não um contato com seres de outro planeta que vivem em outro planetinha que nem nós, saem de lá na nave níveis, isso não existe. Então, se você observar os Orbs, estou mostrando algumas fotos aqui para vocês ou vídeos dos Orbs, dentro daquele Orbs não tem um ET dirigindo aquilo, aquilo não é uma nave, aquilo não tem propulsores, aquilo não tem tecnologia, aquilo não é uma nave, não tem um ET ali dentro. Nós estamos diante de uma manifestação extradimensional. Esses Orbs, que são esferas, que são pontos de energia concentrado, eles não são físicos. a maioria dos fenômenos dos avistamentos jovens não se tratam de avistamentos de objetos físicos, são objetos não físicos, ou seja, o que eles são se eles não são físicos? Eles estão para além do físico, é o que eu digo, são entidades extradimensionais, são entidades que não possuem o corpo físico, por isso a gente pode dar a característica de espirituais, porque o que é o espiritual? É aquilo que não está atrelado ao físico. Eu aqui tenho o meu corpo físico, mas eu tenho aqui o meu espírito, a minha consciência, a minha alma, essa parte não física que controla o meu corpo físico. Eu propriamente não sou este objeto de carne, esse objeto de carne aqui é só o hardware, o que controla o hardware é o software, é a parte espiritual, a parte não física. E essas entidades, esses orbes, eles são entidades puramente espirituais, ou puramente energéticas, feitas de pura luz, de pura energia, elas não possuem fisicalidade. Então, nós estamos diante de um fenômeno extradimensional, ou seja, o contato da humanidade com essa inteligência superior que está por detrás de toda a história, a formação do universo, por detrás da consciência da humanidade, você vai ver que essa inteligência ela se manifesta e manipula a humanidade desde os primórdios, desde as civilizações mais antigas, desde os aborígenes nas cavernas, até os os sumérios, os egípcios, todos os povos antigos, se você pegar desde o início da humanidade, você vai ver que eles vão sendo conduzidos por essa inteligência, essa inteligência ela utiliza dos recursos daquele momento histórico para causar enganos e levar a humanidade para os fins que essa entidade quer. Essa entidade nos aprisionou dentro da própria mente dela e ela tem fins específicos para a humanidade que não são bons, que não são bons. Então, você vai vendo que a geometria sagrada já é estudada pelos antigos, pelos egípcios, pelos sumérios, pelos babilônios. A geometria sagrada é um conhecimento profundo dos mais altos níveis dos sacerdotes, dos grupos sacerdotais antigos, celtas, os grandes magos, as pessoas que têm alto conhecimento da magia, do ocultismo, todas elas conhecem a geometria sagrada. Por quê? Porque querem conhecer essa inteligência, essa estrutura por detrás do universo. Buscam contato com essa entidade e conseguem. Ou seja, essa entidade vai manipulando o inconsciente ou o consciente coletivo da humanidade conforme o período histórico. Então, se você está lá no Egito, a pirâmide do Egito, a pura geometria sagrada, todas as manifestações dos povos antigos. Os povos antigos estiveram em um contato muito forte com essa inteligência. E essa inteligência os manipulou de forma inacreditável. No entanto, passaram-se os milênios e nós estamos hoje em dia num mundo moderno. Uma outra configuração que não é mais aquela antiga. E essa entidade hoje em dia, essa inteligência, ela tem que aplicar técnicas muito mais sofisticadas para enganar uma sociedade tão moderna, tão cheia de tecnologia, de ciência, tão esclarecida pela ciência. Essa entidade utiliza de recursos extremamente sofisticados para poder encaminhar a humanidade para os fins que ela tem em mente. Então, voltando aos crop circles, vocês vão começar a entender no final e as peças vão se encaixar. a maioria dos circle makers, que são essas pessoas que fazem durante a calada da noite, fazem esses círculos. Eu vi algumas entrevistas com vários desses circle makers, inclusive o Doki, que foi o velhinho, tem várias entrevistas dele na internet, você vai ver ele falando. É muito engraçado, porque o fenômeno é o mesmo. é o mesmo fenômeno extradimensional, demoníaco, espiritual, que se manifestou em toda a história da humanidade, que se manifesta nessa história de ovnis e ufos e que está se manifestando precisamente na questão dos agroglifos dos crop circles. O Doki, vamos começar pelo Doki. Em uma das entrevistas dele, ele já fala o seguinte, ele é um cético, ele fez toda essa história dos círculos porque ele era um artista plástico, ele queria impressionar. Quando eles fizeram o primeiro círculo e viram que a mídia caiu em cima e que saiu no jornal, o artista gosta de ver a sua produção sendo divulgada pelos quatro canos do mundo. E eles fizeram isso por arte mesmo, por diversão e por arte. Ele fala bem isso, foi por diversão e para mostrar o meu trabalho. Mas aí, em um momento da entrevista, ele fala, olha, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante que me deixou ressabiado que muitos dos meus projetos geométricos que eu fiz nas plantações, porque ele fazia primeiro no papel todo o projeto para depois levar para o campo. Muitos dos projetos que eu fiz, depois eu fui descobrir que eram desenhos iguais a desenhos encontrados em cavernas feitos por aborígenes ou desenhos encontrados em povos antigos. Por uma coincidência ou não, eu desenhei esses mesmos formatos geométricos. Ou seja, ele disse que existe uma coisa estranha, existe uma força desconhecida, olha o que ele falou, existe uma força desconhecida que parece que encaminhou ele a desenvolver certos padrões que já foram desenvolvidos por aborígenes e povos antigos. E ele usou essa palavra, uma força desconhecida. Ele próprio achou muito intrigante esse fato. Ok. Depois você vai vendo as entrevistas com os outros circle makers e todos eles relatam a mesma coisa que no momento em que eles começam a se envolver com essa prática dos copos círculos de ir lá à noite fazer essas formações geométricas, todas elas basicamente feitas através da geometria sagrada, eles começam a se envolver de uma forma que as entrevistas são muito loucas. Eles falam que eles sonham com os formatos geométricos, eles têm insights, intuições de quais os padrões que eles têm que desenhar, em quais lugares eles têm que ir para fazer esses círculos. Todos eles relatam uma espécie de uma força que os guia a fazer esses determinados padrões. E uma série de coisas interessantes e fenômenos sobrenaturais por detrás dos circle makers. É isso que eu estou falando. A fenomenologia dessas manifestações, não se encerra com são os seres humanos que estão fazendo, então é tudo uma brincadeira, não precisa mais estudar o assunto. Pelo contrário, quando você começa a sair daquele dogmatismo das comunidades ufológicas, de que é uma nave com ETs que vêm, não. Quando você começa a sair disso e investigar o próprio fenômeno psicológico, sobrenatural, espiritual, extradimensional, que está se manifestando na vida dos circle makers, dessas pessoas que fazem, é aí que vem a questão. Eles relatam todos eles a mesma coisa. Existe uma força que me guia. Eles falam que fazer os círculos eles estão envolvidos de uma esfera de magia. Eles sentem uma força espiritual que os guia. Todos eles falam a mesma coisa. E, por exemplo, quando um circle maker vai fazer um símbolo e por algum motivo ele não choveu, sei lá o que, não conseguiu fazer, o mesmo símbolo que ele ia fazer aparece numa outra região feito por um outro circle maker. Como se houvesse uma interligação mental entre um fenômeno coletivo que trabalha com o inconsciente coletivo dessas pessoas e leva elas a fazer esses determinados padrões. Eles relatam uma série de coisas muito estranhas, muito bizarras. Por exemplo, relatos de eles estão lá fazendo círculos à noite e esferas de luz aparecem. A quantidade de avistamentos de orbes que eu já falei para vocês no vídeo passado que são essas esferas de luz que se manifestam no momento em que está havendo essa interação entre a consciência humana e essa inteligência. No momento em que há essa interação acontecem certos fenômenos energéticos que surgem que são os orbes essas esferas de pura energia elas se manifestam no momento em que esse processo psíquico está em andamento. Então quando os circle makers estão lá fazendo aquilo imbuídos de uma força imbuídos de vontade e guiados por essa inteligência começam a se manifestar esses pontos de luz. A quantidade de fotos e vídeos é inacreditável. Isso é fato. Os orbes estão relacionados aos próprios ciclos. Outros fenômenos sobrenaturais acontecem como fumaças que saem da vegetação a impressão de que existem seres acompanhando eles os caras relatam isso porra estava eu e quatro amigos de repente eu olho para o lado e vejo um dos meus amigos mas o meu amigo aparece aqui quem era aquele lá? Opa não era ninguém mas eu vi alguém ali ou seja eles sentem presenças eles sentem como se realmente houvesse alguém os guiando não é uma brincadeira do tipo vou lá fazer o próprio ciclo de vamos tirar uma onda não, não é uma onda esses caras quando começam a trabalhar com essas fazer esses círculos eles começam a vivenciar a coisa de uma forma muito profunda eles começam a direcionar a vida deles para esse objetivo e aquilo se torna um objetivo de vida eles sentem toda uma energia toda uma áurea toda uma esfera por detrás disso uma importância um significado que eles levam aquilo como a vida deles guiados por uma inteligência por uma força que nem eles próprios compreendem mas eles dizem isso que há uma força por detrás dessa história então o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que novamente em mais um caso nós estamos aqui diante do caso agora específico dos crop circles e novamente nesse caso nós estamos diante da manifestação de uma manifestação extradimensional daquela inteligência única que por detrás de todos os aspectos do universo a própria que engendrou o universo através de um padrão geométrico específico através de uma malha de uma matriz que configura o universo físico essa inteligência entra em contato volta e meia com a humanidade através de processos do consciente do inconsciente coletivo ou pessoal são processos psíquicos que levam as pessoas a ter contato com essas entidades então o fenômeno crop circle assim como o fenômeno UFO também não é um fenômeno de naves que descem e fazem o processo quem faz o processo são os seres humanos ok no entanto imbuídos por essa inteligência que os leva a fazer certos desenhos certos padrões em certos locais para que certo canal de televisão venha e veicule aquilo e para que aquilo acabe nas conferências ufológicas e gere o maior rebuliço bom eu acredito que o objetivo dessa inteligência em estar investindo o tempo dela nesses crop circles porque começou com Doug e David numa brincadeira e a coisa foi tomando uma proporção uma proporção e hoje em dia tem orbes tem manifestações sobrenaturais tem geometria sagrada de alto nível acontecendo ali e recordando aquele experimento do japonês que imprimiu sentimentos na água lembra? todo mundo conhece isso ódio amor alegria ele imprimiu essas ideias na água e a molécula do cristal de gelo o cristal de gelo assumiu formatações diferentes conforme o sentimento colocado ali então quando você vai num milharal desses num campo desses e faz ali uma formação toda feita em geometria sagrada porra se só com o pensamento você pode alterar a configuração de um cristal de gelo alterar a geometria sagrada alterar a constituição física do universo através da geometria sagrada quando você vai lá e desenha um mega desenho daquele todo feito em geometria sagrada e coloca ele ali você está ali realmente abrindo portais abrindo novos níveis novas esferas de contato psíquico você está ali modificando a estrutura dessa malha que compõe o universo então é uma coisa muito séria quando você desenha uma geometria sagrada em algum lugar você pode alterar a consciência das pessoas que ali vão investigar aquele fenômeno a própria fisicalidade do local por isso que depois que é feito o ciclo vão os especialistas com seus medidores eletromagnéticos para ver a radiação para ver o eletromagnetismo e realmente constatam isso aí foi bem bem constatado já porque já foi feito a rodo os caras irem lá com o aparelhinho para fazer as medições e constatarem elevados níveis de radiação ou de ondas eletromagnéticas bizarras por quê? não porque uma nave espacial esteve ali mas porque quando você desenha a geometria sagrada e quando você através da mente desses ciclo makers processo psíquico consciente que lida com contato entre esferas de energia e de inteligência então quando você vai ali com o teu aparelho você vai encontrar níveis alterados na própria fisicalidade do local não só níveis de eletromagnetismo mas a própria os os trigos que são encontrados dobrados de forma estranha e tal no decorrer do momento em que aqueles rapazes aquele grupo de amigos está ali fazendo aquele negócio interagindo com a mente deles com essa inteligência superior manifestam-se ali fenômenos sobrenaturais e depois os especialistas vão lá com seus equipamentos observam essas anomalias na estrutura do local e acham que são alienígenas não são não se trata de um fenômeno de alienígenas físicos que vieram de outros planetas para pousar no milharal e passar mensagem para nós quem está passando a mensagem porque os corpos círculos eles transmitem mensagens de fato mensagens muito complexas que já estão sendo decodificadas e tal quem está transmitindo essas mensagens é essa inteligência superior que está que nós estamos inseridos dentro dessa própria mente e que ela entra em contato conosco e através desses ciclomakers desses grupos de rapazes que vão lá fazer isso elas estão transmitindo mensagem os ciclomakers eles são imbuídos dessa força maior a fazer essas formações e eles nem sabem direito porque que eles fazem um determinado padrão assim em vez de um assado eles fazem simplesmente eles estão sendo manipulados e levados a fazer certos padrões conforme o intento dessa inteligência superior então existe uma mensagem sendo passada nos corpos círculos existe não é uma brincadeira de criança não não é existem mensagens sendo passadas ali por ETs biológicos vindos de outros planetas não por uma inteligência extradimensional que está num outro plano nós estamos em outro plano em relação a ela praticamente dentro dessa história toda porque todo o universo é constituído desse padrão geométrico universal criado por essa inteligência de forma determinada e nós estamos aqui essa entidade quando ela necessita manipular a humanidade de alguma forma aí é que está um dado interessante aqui para vocês essa inteligência ela pode até se manifestar de forma física ela pode se materializar mas isso dispende uma energia que às vezes não é necessário normalmente quando essa inteligência quer de alguma forma manipular certos aspectos da humanidade para o intento dela ela não se manifesta fisicamente vai lá ela mesma fazer o círculo no milharal ou ela mesma fazer isso ou aquilo não ela induz os seres humanos a fazer por ela sempre foi assim desde os aborígenes desde os sumérios dos egípcios quem é que faz as coisas são os próprios seres humanos no entanto imbuídos dessa inteligência e no momento em que há o contato da consciência humana com essa consciência superior manifestam-se fenômenos sobrenaturais que levam os seres humanos a fazer coisas que não fariam no seu estado normal de consciência existe aí um estado alterado de consciência tanto os circle makers quando estão fazendo o círculo quanto as pessoas quando estão sendo abduzidas que tem o fenômeno da abdução quanto um egípcio fazendo uma pirâmide quanto um aborígeno desenhando uma figura geométrica na parede quanto um alquimista na época da Grécia estudando a estrutura do universo todas essas pessoas elas são no momento em que estão ali fazendo essas alterações no mundo físico ou na própria humanidade elas ali estão agregadas de força sobrenatural de verdade no seu ambiente comum as pessoas não tem força sobrenatural eu aqui não tenho nada mas quando elas acessam essa inteligência quando elas estão ali no fenômeno acontecendo na psique delas elas estão em um processo de consciência alterada e podem sim fazer coisas sobre-humanas por exemplo o João de Deus aquele médico aquele cara que é um carpinteiro qualquer mas que na hora de fazer as operações baixa uma entidade nele ele entra no estado de consciência alterada e ele faz aquelas coisas monstruosas de enfiar uma tesoura inteira no nariz da pessoa de esfregar uma faca no globo ocular da pessoa de abrir pedaços da pessoa puxar órgãos pra fora cortar pedaços botar pra dentro não sai uma gota de sangue vai dar uma olhada lá na internet João de Deus e as operações feitas pelo João de Deus lá no grupo espírita eu cacete ele está imbuído de uma força que o leva a um estado de consciência alterado e ali ele pode alterar a fisicalidade do mundo de uma forma que seres humanos comuns não conseguem então quando um expert desses ufólogos vai lá estudar um crop ciclo que está feito já e ele vê que existem plantas estranhas que nasceram trigo com formato dobrado esquisito anomalias na fisicalidade do local e quando ele vai ali ver aquilo de fato essas anomalias existem mas não foram feitas por alienígenas elas são manifestações que aconteceram ali devido a consciência alterada desses crop desses circle makers que no momento que estão ali fazendo aquilo estão imbuídos estão em contato com essa inteligência superior inclusive os orbes aparecendo os fenômenos sobrenaturais se dando e o que dão força para que eles consigam fazer coisas que o ser humano normal não faria aí quando o ufólogo vai lá estudar ele fala caraca meu Deus níveis de eletromagnetismo alterado níveis de radiação plantas estranhas objetos estranhos alterações na fisicalidade do trigo etc e tal claro que isso tudo vai acontecer o fenômeno sobrenatural ele existe e ele se dá quando? quando existe o contato da consciência humana com essa consciência superior todos os fenômenos sobrenaturais todos poltergeist ufos possessões demoníacas psicografia acesso a entidades espíritas todos todos os fenômenos sobrenaturais desde a época dos antigos até os dias de hoje em grupos religiosos diferentes quando há o fenômeno sobrenatural ele se dá quando o que? quando o ser humano um ser humano só ou normalmente como é mais comum um grupo de seres humanos através do seu consciente através da sua psique contacta essa inteligência é aí que surgem os fenômenos sobrenaturais é aí que pessoas ganham forças e poderes estranhos é aí que surgem fenômenos diferentes como orbes como objetos que se movimentam no caso do do portegait que a gente vê uma movimentação de objetos e tal todos esses fenômenos se dão quando há esse contato então na verdade o fenômeno sobrenatural já havia falado isso no vídeo antepassado todos os fenômenos sobrenaturais desde a antiguidade até os dias de hoje eles são provenientes de uma única coisa não são fenômenos distintos um poltergeist um um crop ciclo um orbe avistado no céu uma possessão demoníaca num terreiro de um banda uma psicografia de uma carta num grupo espírita sei lá todos esses fenômenos aparições de almas de fantasmas de todas todas elas todos os fenômenos sobrenaturais por mais que você ache que eles têm origens separadas não eles fazem todos partes de um mesmo processo de uma mesma origem de uma inteligência superior no qual nós estamos de uma forma conectados infelizmente e no momento em que essa entidade nos contacta e nos coloca a serviço dela para que nós fazemos coisas para que ela alcance os fins é que nós vemos o fenômeno sobrenatural se manifestando é simples é simples eu não eu já tá tão claro isso que agora que eu fui ver os crop ciclos eu falei porra é a mesma coisa é o mesmo fenômeno se manifestando novamente tá entendendo não existe mais mistério nessa história agora vamos para fechar esse vídeo aqui já tá com 50 minutos fechar esse vídeo aqui aí que vem a grande pergunta qual o objetivo específico dessa inteligência superior com os crop circles o que que ela quer fazendo esses círculos manipulando esses circle makers pra que eles façam determinados figuras não essa mas aquela não aquela mas a outra são escolhidas as figuras e existe uma historicidade são mais de são milhares de crop ciclos nas últimas décadas então existe um padrão nas mensagens existe uma historicidade já nesse fenômeno e existe uma mensagem sendo passada ali que mensagem é essa o que que essa entidade superior quer com tudo isso eu vou dar minha opinião aqui que é leiga porque eu não sei também pode ser outra coisa mas eu vou dar minha opinião eu acredito que se trata do grande engano o engano da nova era o engano alienígena essa entidade essa força inteligente como eu falei ela se adequa a condição das sociedades em determinados períodos históricos ela não vai chegar apresentando certos aspectos que ela está se apresentando hoje no mundo moderno lá no Egito antigo ela manipula as sociedades conforme o período histórico conforme a localidade conforme a cultura daquele determinado povo ela se manifestou de uma forma na Índia se manifesta de outra forma no Egito se manifesta de outra forma em cada lugar conforme as especificidades daquele povo então hoje em dia o grande engano que está sendo perpetuado por essa inteligência superior o grande engano mesmo é fazer-nos crer que existem alienígenas que existem alienígenas de carne e osso biológicos que eles estão vindo de outros planetas é o que a gente chama de engano da nova era começou lá com Helena Blavatsky começou lá com Alistair Crowley pulou pra cientologia gnosticismo todas as doutrinas da nova era se você juntar elas todas o que a gente chama de doutrinas da nova era golden down todas elas juntas levam a humanidade pra um grande engano é o que a gente conhece como engano new age é a ideia de que a era de peixes a era de Jesus Cristo passou e a humanidade está entrando numa nova era numa era de esclarecimento de paz onde toda a humanidade se unirá não haverá mais distinção nenhuma entre os seres humanos entre os seres humanos e a natureza o planeta irá vibrar em uma nova consciência porque o planeta está dando um salto de consciência o ser humano está dando um salto de consciência nós estamos na terceira dimensão e nós estamos indo para a quarta dimensão para uma dimensão superior onde todos seremos seres de luz seres poderosos uma consciência mais elevada é isso que diz as doutrinas da nova era que nós estamos ascendendo para uma nova era de consciência da humanidade deixando os preconceitos arcaicos do mundo cristão e ascendendo para a nova era tanto que as mensagens pleidianas as cartas que são psicografadas por médiuns escritas pelos alienígenas elas são todas como eu mostrei no vídeo passado assista ao vídeo passado fenômeno UFO UFO fenômeno revelado assista esse vídeo que você vai ver as cartas pleidianas a mensagem que os alienígenas passam sempre para a humanidade é de que eles estão aqui para nos ajudar a entrar nesse novo nível de consciência onde eles são os nossos guias os nossos mentores então não existe está quase que não existindo mais diferença entre deuses e aliens os aliens estão se apresentando como os nossos novos mestres espirituais Ashtar Shiham Fraternidade Branca Confederação Intergaláctica da Luz todas essas novas religiões da nova era todas elas tomam os aliens como os novos mentores intelectuais espirituais da humanidade não é mais Jesus Cristo com as suas filosofias a moral cristã maravilhosa que era não é mais vamos esquecer a era de peixes porque agora é a hora da era de aquário onde nós teremos novos mentores novos mestres eles chamam eles de mestres ascensionados os mestres ascensionados que são uma mistura esquisita de deuses de seres espirituais com alienígenas o limite onde você não sabe mais onde termina o alienígeno e começa o ser espiritual tá entendendo? porque aí é que tá o grande engano desses alienígenas é que é fazer-nos crer que eles são os nossos novos guias os nossos mentores pra nos colocar na nova era então tu vê as mensagens nos crop cycles é a mesma coisa que nós estamos aqui pra proteger vocês que nós estamos aqui pra lhes dar o conhecimento e guiar a humanidade e etc e tal é o engano da nova era é literalmente o engano da nova era no futuro vocês vão ver as maiores religiões da nova era de aquário serão religiões onde os aliens serão os nossos guias aliens barra mestres espirituais não se sabe mais o que é uma coisa o que é outra misturou essa é que é a ideia eles estão trazendo uma nova roupagem o que antes eram os deuses no Egito Antigo Isis, Osíris, Oros o que eram os deuses na Grécia Hermes Apolo Atenas o que eram aqueles grupos de deuses antigos agora se manifestam como aliens alienígenas que ao mesmo tempo são mestres espirituais os alienígenas eles ao mesmo tempo que tem corpo físico e vem aqui nos visitar de forma física ao mesmo tempo eles entram na mente das pessoas eles tem poderes psíquicos e espirituais porque no fundo não são alienígenas não existem alienígenas a história do ETzinho que vem do outro planeta dirigindo na vizinha como se fosse uma outra raça biológica que evoluiu de uma bactéria que nem um ser humano considerando o evolucionismo e criou a consciência do eu e começou a se reproduzir e começou a criar cidades e tecnologia até que criou uma nave pegou essa nave veio até nós como se fosse uma outra raça biológica com tecnologia não não tem o fenômeno UFO é outro o fenômeno UFO não tem nada a ver com essa ideia de uma civilização biológica de seres que constroem cidades e naves e vem até nós não se trata do contato da consciência humana com uma consciência superior e essa consciência superior manipula os seres humanos conforme o momento e no momento a bola da vez é a ideia de aliens e eles estão nos fazendo crer que esses aliens são reais e cultivando essa ideia na humanidade não há outro assunto mais fustigante em todos os cantos do mundo quanto alienígenas 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 é isso que eles querem o engano da nova era está bem claro já as pessoas que estudam isso já há mais de 40 anos desde que Blavats começou com a historinha que o pessoal já sabe desse engano aí que eles vão se apresentar no meu vídeo passado eu mostro no final do meu vídeo passado eu mostro o George Monroe que foi adepto de grupos espiritualistas poderosos que faziam conjurações de demônios e entidades de alto nível ele teve contato com o mestre ele participou de uma ordem de iniciação ao oculto de alto nível o George Monroe e ele faz os relatos dele e ele fala que ele teve contato com o mestre Lúcifer e o mestre lhe passou as informações de que o grande engano que seria colocado na humanidade é o engano da nova era aonde os demônios as entidades espirituais que se manifestam na humanidade desde os primórdios ganharão uma nova roupagem serão apresentadas como alienígenas então porra quando essa mente inteligente viu a brincadeira do Doug e do 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 David do Doug de fazer ciclos milharais e quando viram que começaram a utilizar a geometria sagrada para fazer esses círculos essa entidade já comprou essa história e começou já a manipular esses circle makers para que eles façam esses desenhos para o que? para que os ufólogos venham lá super oh meu Deus alienígenas alienígenas e isso fustigue o que tem hoje em dia de conferências encontros reuniões pelo mundo todo para falar de aliens e crop circles é inacreditável ou seja eu acho que o grande propósito resumindo para finalizar o grande propósito dessa entidade com isso tudo com esses crop circles é fomentar a ideia de que existem alienígenas trazer isso à tona as pessoas fotografam filmam a mídia vem os ufólogos vem isso se espalha se espalha se espalha e no final você tem o engano sendo perpetuado de uma forma inacreditável em vez dessa inteligência se manifestar de forma física no mundo e ela mesma botar a mão na massa nunca ela fez isso ela simplesmente coordena a psique das pessoas para que o objetivo dela ganhe força e o objetivo dela no momento é fazer com que a humanidade creia que os aliens são os nossos novos mentores e nós estamos na era dos alienígenas eles são tudo hoje em dia e hoje em dia a gente tem pessoas que vivem alfólogos comunidades ufológicas que se exaltam que se fustigam que se regozijam com a história dos corpos círculos porque são os alienígenas porque os alienígenas os alienígenas é isso que ela quer ela quer justamente o que ela está conseguindo fustigar o assunto e fazer as pessoas crerem mais do que nunca de que alienígenas estão entre nós fazendo círculos no milharal e passando mensagens último ponto que eu queria falar aqui só para finalizar é que começaram a aparecer vou falar bem rápido disso que é tão bobo começaram a aparecer crop circles aqui no Brasil em uma determinada cidadezinha acho que até em Santa não sei se é Santa Catarina Mato Grosso não tenho certeza eu ia falar mais sobre isso mas eu não vou nem falar vou falar pouco apareceu já dois três anos atrás quatro cinco anos apareceu um primeiro e um segundo círculo feitos na mesma região um apareceu aqui uns quilômetros o outro apareceu lá uns círculos toscos mal feitos que dá de ver claramente que é um grupo de adolescentes que entrou na internet ouviu falar nos circle makers viu que é que dá de fazer com um pedaço de tábua você faz o negócio e resolveram brincar nas plantações aqui do Brasil região de rural aqui do Brasil onde tem algumas plantações resolveram fazer resolveram brincar fizeram um ou dois círculos toscos inclusive perto na distância porque é uma patotinha uma galerinha de jovens que resolveu tirar uma onda pra ver se dava certo e deu certo comunidade ufológica brasileira já tá a mil já fizeram um, dois, três encontros só sobre os agroglifos brasileiros os caras vão lá esses ufólogos que sinceramente eles querem mais acreditar na brincadeira deles eles não querem saber a verdade como eu tô tentando explicar aqui eles querem acreditar que os alienígenas estiveram aqui e eles vão lá já com essa mente querendo acreditar vão lá naquele círculo vagabundo e são impedidos a dizer que é real conferências já foram feitas sobre os agroglifos brasileiros duas bolotas que fizeram na puta que pariu dá de ver claramente que não tem ET nenhum todos os agroglifos são encontrados na Inglaterra porque lá se desenvolveu essa cultura agora com a de venda da internet e tal o molequinho vai lá olha e fala pô legal vou tirar uma onda também fizeram dois círculos na mesma região e aí o ufólogo já todo entusiasmado fazendo conferência uma conferência puta de uma conferência que teve acho que foi em São Paulo ano passado ano retrasado só pra falar dos dois agroglifos brasileiros de meia boca que apareceu aí agora dias atrás agora apareceu o terceiro que em vez de ser um círculo vagabundo é um lírio da vida aquele lírio da vida que eu já mostrei pra vocês na geometria sagrada claro se você for fazer você não tem experiência você é um grupinho de adolescentes que quer tirar uma onda e você vai fazer um agroglifo você não vai fazer aquelas coisas inacreditáveis super complexas que a gente vê na Inglaterra porque lá é uma cultura os caras já estão há décadas desenvolvendo técnicas pra fazer isso agora no Brasil é uma brincadeira de adolescente então o primeiro e segundo agroglifo que apareceu no Brasil são muito simples por que por que que são simples porque são adolescentes aprendendo a fazer o negócio pela primeira vez por que que eles ficam perto um do outro porque é a mesma patota o mesmo grupo e eles são simples porque são crianças aprendendo a brincadeira né se fosse alienígena pá já ia aparecer aquele mega agroglifo super complexo com mensagens pleidianas do caralho mas não apareceu duas bolotas crotas por que porque são adolescentes ou jovens fazendo uma brincadeira agora que eles já começaram a pegar a manha como já fizeram uns dois anos atrás fizeram um agora de novo que eu estou mostrando a figura pra vocês aí é um é um um lírio da vida porque óbvio quando você vai fazer um agroglifo desse você vai fazer através da geometria sagrada é básico você faz um círculo você faz outro círculo você faz outro círculo você faz mais um e fechou o lírio da vida qual é a figura mais simples de você fazer fora o vesica é a flor é o lírio da vida se você intercalar vários lírios da vida aí você tem a flor da vida e aí através da flor da vida você começa a fazer desenhos inacreditáveis mas o primeiro passo pra uma pessoa inexperiente nessa brincadeira é você fazer o lírio da vida que foi exatamente o que eles fizeram um agroglifo simples tosco feito por pessoas tem nada de alienígena mas os ufólogos brasileiros eu tava lendo a matéria ali dizendo que cientistas especialistas estiveram lá nesse agroglifo que saiu uns dias atrás e constataram que ele é de fato feito por alienígenas pelo amor de Deus gente por favor né tá claro e sabe onde é que esse terceiro agroglifo surgiu há dias atrás sabe onde ele surgiu em outro estado brasileiro quilômetros e quilômetros de distância não surgiu no mesmo município porque é o mesmo grupo de pessoas cara que tá fazendo pelo amor de Deus por isso que eles surgem todos no mesmo local porque é o mesmo grupo de adolescentes que vivem nas suas casinhas é o mesmo bairro é o mesmo município por isso que é perto um do outro e por isso que é simples porque tão aprendendo mas ó me aguarde essa garotada que entrou nessa brincadeira agora no Brasil eles gostaram por quê? porque os ufólogos já botaram na mídia aí o molequinho fala olha só galera nossa brincadeira deu certo tem um monte de panaca ufólogo achando que é real aí eles começam a ganhar incentivo escreva o que eu tô dizendo escreva o que eu tô dizendo daqui um ano daqui uns meses vai sair mais um agroglifo naquela mesma região do Brasil porque é o mesmo grupinho não é um outro grupo pode até surgir um novo grupinho de jovens querendo fazer mas por enquanto é só esse por isso que vai sair sempre naquela região do Brasil ali que eu não tenho certeza qual que é Santa Catarina Mato Grosso Rio Grande do Sul não sei acho que é Rio Grande do Sul regiões de plantação pode apostar escreva o que eu tô dizendo vai sair mais agroglifo e cada vez que sair um agroglifo brasileiro novo ele vai ser um pouquinho melhor do que o anterior porque as crianças estão aprendendo o serviço delas vai sair melhor até um ponto que esses adolescentes no Brasil vão começar a ser coagidos pela inteligência superior ela vai falar pô ali é interessante pra mim pô vou investir naquele pessoalzinho ali do Brasil e vai investir e daqui a pouco os símbolos vão ficar cada vez mais complexos daqui a pouco esse grupo de adolescentes brasileiros já vai estar começando a ter sonho e premonição e intuição de que símbolos que eles têm que fazer e daqui a pouco já tem orbe se manifestando no meio e pronto daqui a 10 anos os agroglifos brasileiros vão ser inacreditáveis vão esboçar é é fenômenos sobrenaturais eletromagnéticos com radiação com caralho vai vir usar os fogos vão ficar super excitados e o engano vai se perpetuando essa inteligência ela não pode ver um grupo de adolescentes brincando com esse tipo de coisa que ela já vai lá já começa a manipular manipular daqui a pouquinho eu tô falando daqui a pouquinho os moleques já estão tudo com consciência alterada indo fazer agroglifos super complexos com mensagens que nem eles direito sabem o que que é mas eles estão lá perpetuando um engano que se estende desde os tempos antigos então é isso novamente esclarecendo aqui a verdade por trás dos fatos vamos ver nas palavras de George Monroe aquele senhor que foi iniciado em algumas sociedades secretas na época em que ele estava onde na França ou nos Estados Unidos não tenho certeza ele foi iniciado em ordens secretas de adoração a Lúcifer e identidades demoníacas ele fez parte de grupos seletos e vamos ver agora a opinião que ele tem acerca deste grande engano perpetuado por essas entidades nesse assunto Alien e Nova Era de Aquários vamos dar uma assistida no George Monroe Roger quando eu era adolescente nos anos 1970 eu me lembro uma música que surgiu falando sobre a idade de Aquários e desde então nós vimos o desenvolvimento da nova idade e eu me perguntava se você estava envolvido em espiritismo se eles falavam sobre a nova idade e eu me lembro oh yes era uma grande coisa que estava coming up uma de major decepções dos últimos dias e o priest nos falou ele falou ele falou há muito tempo e ele disse ele falou Eu tenho um pouco mais de tempo, eu quero dizer algo muito mais fascinante. Ele diz que a grande plane, o Master's grande plane, for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into its cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So, ele continuou, depois de nós expressamos que nós estamos interessados a saber mais sobre os activos dos espíritos. E ele diz que vai ser feito em uma maneira única. Esse grande plane, ele diz, ele diz que o mundo, ele diz que o espírito, ele diz que os espíritos, ele diz que os espíritos, vão se reconhecer para ser as pessoas de longe de planetas de galáxias, que estão vindo a dizer a partir do império a destruição da planeta, se não for algo que algo realmente é feito, para evitar. E ele vai dizer que eles dizem que eles vão dizer que eles vão ter out-of-bode experiências. Vocês estão familiar com out-of-bode experiências? Eu já ouvi. Eu já ouvi. Em outras palavras, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, que estão vendo o seu imo, seu imo, seu imo, seu imo, seu imo, seu imo. Certo. Tudo podendo. em dois diferentes partes do mundo e se dizem e vem e dizem e dizem e dizem e dizem e dizem sobre isso. Então, de fato de que a milhões de pessoas do mundo de pessoas que têm uma mortal soul, eles devem ser aceitados quando os espíritos vão, através de uma transmedia, converse com influência de pessoas do mundo. O que é uma transmedia? É uma chandela, hoje. O que é conhecido hoje como a chandela? A chandela, ok. Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the inhabitants, the inhabitants of far-descent plants in the galaxies, I taped the whole thing three hours. E você estava ouvindo a fulfillment of what this high priest had said forty-five years ago. Exactly. So, he went on explaining about the fact that the spirits will show themselves willing to give valuable guidance that will not only help people avoid the destruction of the planet, but it would cause them to enter into a higher state of existence. For instance, he said the spirits will promise, this is a big word, promise, that if their recommendations are followed carefully, they will usher in a glorious new age of peace and prosperity, and there will be, well, there will be no more wars, you see. There will be no more famines, there will be no more people getting unhappy with one another. Neighbors will love neighbor, and social unrest will not take place no more. There will be perfect happiness for a thousand years. That's what the spirits are going to promise. Almost like the Garden of Eden created all over again. And now we find that a lot of preachers are preaching the great age of, glorious new age, of victory, victory over wars, victory over social unrest, victory over famines, and victory over all kinds of... And he used the words, new age, to describe what was coming. It would be a glorious new age, yeah. And this is exactly what the movement is all about today.